Bem-vindos a Mulheres em Foco aqui pela TV Sudeste, canal 17. O programa hoje mais do que especial, porque alusiva ao dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Dia de Tereza de Benguela e Dia Estadual da Mulher Negra. Então, para comemorar essa temática que é tão importante para a gente, nada melhor que Mulheres Negras, que tem representatividade em nosso município e nosso estado. Vamos conversar hoje com Marcela Gama, bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui. Alegria nossa, Marcela Gama, que é empresária na área de moda praia, não é isso? Isso mesmo. Marcela, então vamos começar falando dessa sua trajetória. Quem é Marcela Gama, que começou uma trajetória de sucesso e hoje é reconhecida em todo o cenário nacional? É, eu sou uma mulher, mãe de três crianças, artesã, empresária. Montei a Gamoa, foi um presente a Gamoa na minha vida. Tem menos de dois anos que a Gamoa existe e hoje vendemos para o mundo todo. Então, deixa eu corrigir aqui, né? Conhecida internacionalmente. Você ganhou destaque nacional, não apenas pelo trabalho que você faz, de muita qualidade, na produção de muita qualidade, mas também porque o seu produto caiu nas graças da cantora Anitta. Conta pra gente, o que mudou na vida da Marcela Gama depois de toda a repercussão desse fato? Ah, foi uma repercussão muito positiva, né? O reconhecimento, levar... A Anitta me deu a oportunidade de levar os produtos da Gamoa para o mundo todo. Ela viu, gostou, usou e mudou totalmente. E não só a minha vida, como é importante, que eu gosto muito de ressaltar, mas a vida de outras mulheres também, que assim como eu, quando começou a Gamoa, que não podia trabalhar fora porque não tinha com quem deixar os filhos, não era aceita no mercado formal. Então, a Gamoa hoje é braços abertos para essas mulheres também. Porque, assim como as portas foram abertas para mim, eu não quero passar sozinha. Eu quero que todas as outras mulheres que queiram passem comigo também. Porque a minha vitória é de todas nós. Muito bacana, com certeza. Viva a mulher negra da nossa cidade, alcançar um resultado tão positivo, com produtos de sua fabricação, né? Que é mais importante, muito bacana isso. Aproveita e já passa o Instagram da Gamoa para as pessoas acessarem. Claro, só seguir a gente lá no Instagram, Gamoa Biquinis. Bacana. E você pretende ampliar a representação no mercado com outros tipos de produtos ou somente com o que a Gamoa oferece hoje? Sim, pretendo sim. Nós já estamos fazendo esse estudo e a gente está vindo com moda fitness também. Bacana, moda fitness, que também é outro segmento que ganha muito fácil o gosto, principalmente, das mulheres. Porque o seu público é só de mulheres também. Ou agora já faz para a linha masculina também? Sim, a nova coleção agora, 2023, vai trazer a linha masculina com sundas, bermudas, camisetas, todas em crochê. Nossa, que bacana, que diferencial, né? Sim. Vamos falar um pouquinho das vendas online. Nos últimos anos a gente viu as lojas virtuais tomarem conta do mercado, seriam com um caminho muito forte de vendas, de compra e venda. E aí, como que você avalia esse fenômeno? É positivo também para a Gamoa? Sim, muito positivo. Porque a loja física é boa? É boa, mas ela te limita muito. E quando você entra no mundo digital, você fica sem fronteiras. clientes, clientes do mundo inteiro têm acesso a você. É claro que você tem que acompanhar esse crescimento, né? Você tem que estar por dentro das novidades, da tecnologia, que a cada dia nos traz coisas novas. Então, o mundo está aí. Antes, tinha apenas uma porta que você abria para poder fazer a sua venda. A sua loja era uma porta. Hoje, não. Hoje, os nossos sonhos não têm fronteiras. Então, isso que é o bacana. É um diferencial, né? Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo. Mulheres em Foco volta já já. E você que está em casa acompanhando essa nossa programação, você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, toda programação. Tem programação para toda a família. Só acompanhando as nossas redes sociais. O Lênis do Foco faz o intervalo rapidinho e a gente volta já já. E aí E aí